Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Vanessa Carmo, sou coach, sou psicóloga e vim conversar um pouquinho aqui com você que tem medo de dirigir. Você é aquela pessoa que de repente tem carro na garagem e não dirige por medo? Às vezes o teu carro tá na garagem e você tem que pedir pro vizinho fazer uma mão aí pra você porque você tem medo de pegar o carro? Ou você aí tem um dinheiro guardado, doido pra comprar um carro, mas tem medo de dirigir? Ou mesmo você é aquela pessoa que tem habilitação há muito tempo e pouco pegou no carro? Então, eu vim aqui conversar com você. Você sabe que o medo é um sentimento e ninguém gosta de sentir medo, né? Medo é um sentimento angustiante, ele nos trava. Claro que ele é importante pra nossa preservação. Você sabe que ali tem um risco, você não vai ali porque você tem medo de se machucar, não é mesmo? Então, só que eu vou dizer uma coisa pra você que é bem legal. O medo, eu quero que você compreenda aqui, tá? O medo, ele tá dentro da nossa cabeça e não tá fora. Vou explicar isso de uma melhor forma pra você compreender. Imagine que eu tenho medo de barata, ok? Você tem medo de barata? Não, todo mundo tem medo de barata? Não. Ah, eu tenho medo de barata, mas a pessoa que tá aqui do meu lado não tem medo de barata, ok? O medo tá na minha cabeça ou tá fora? Tá na minha cabeça. Porque se tivesse fora, nós todos teríamos medo de barata. Vocês compreendem? Que a representação da barata pra mim, ela tem e ela emite uma emoção? Então, por isso que eu tô dizendo que o medo de dirigir é um medo que tá dentro da cabeça da gente. E pra tirar esse medo daqui, existem algumas técnicas. E são técnicas simples que você pode sim vencer esse medo de dirigir e aí ter a liberdade que você quer pra sair com teu carro na hora, em horário, enfim, que você deseja. Então, olha só, eu recebi alguns e-mails, tô recebendo alguns e-mails de pessoas querendo vencer o medo de dirigir, perder completamente o medo de dirigir. Eu sempre digo assim, ó, o bom não é você perder todo o medo de dirigir, porque aí você se arrisca demais. O bom é você sempre ter um cuidado no trânsito, né? Então, pra que você consiga dirigir como eu e como muitas pessoas aí que dirigem muito bem, com controle, com segurança e respeitando muito a direção defensiva, eu resolvi criar um método. Assim, ó, é um método infalível que você vai conseguir vencer o medo de dirigir. E sabe por que eu sei disso? Porque eu trabalho nessa área há muitos anos e eu tenho certeza que se você acessar esse meu método, você colocar em prática, você vai criar coragem, você vai conseguir vencer o medo de dirigir. Bom, esse método, eu queria que todas as pessoas pudessem ter acesso a esse método. Então, eu fiz de uma forma que todas as pessoas consigam compreender. Porque não adianta, a gente precisa ajudar as pessoas e não tô aqui com o sentido de ser a melhor de todas, não isso. Mas a minha experiência, ela vai ajudar você a criar coragem pra você dirigir. Eu espero que eu possa te ajudar, tá contribuindo com a tua libertação pra que você possa atingir teus objetivos, que é dirigir. E quem sabe aí, de repente, fazer até uma renda dirigindo, né pessoal? Então, olha, eu desejo a você muito boa sorte, muito sucesso. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, compartilha esse vídeo com pessoas que têm medo de dirigir e não sabem pra que caminho andar. Eu estou trilhando esse caminho pra você, você vai estar comigo nesse caminho, usando a minha experiência pra te auxiliar. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá, vamos comigo, que eu te espero.